O coordenador do Programa Nacional das Doenças Crónicas Não Transmissíveis, António Armando, informou esta terça-feira em Luanda o aumento de casos de hipertensão arterial associada a hábitos tabágicos. O responsável falava no âmbito do Dia Mundial Sem Tabaco, que hoje se assinala. Um elemento importante nas doenças crônicas são os fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento dessa doença. Então, o tabaco é um elemento muito importante que contribui para o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis, entre as quais as doenças cardiovasculares, que estão em primeiro lugar. Depois temos as doenças neoplásicas, como o cancro do pulmão e não só, e as doenças respiratórias crônicas. Então, é um fator de risco muito importante. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 13% dos lares, há pelo menos um fumante diário e, em 5%, um semanal. Quanto aos cigarros eletrônicos, Armando António disse. É claro que não tem, digamos, aquele efeito nefasto como o tabaco original, mas há sempre um efeito, digamos, negativo nesse tipo de tabaco. O tabaco em si não é causa da tuberculose, mas as pessoas que fumam são grupos a risco de contrair com facilidade a tuberculose, porque o tabaco em si provoca alterações nos pulmões, que facilita a instalação de micobacterium tuberculosis, que é o micróbio responsável da infecção tuberculose. Kenia Leira revela que começou a fumar aos 19 anos de idade. Aos 19 anos de idade, por conceitos às amigas, a minha primeira passada, falando em uma linguagem um pouco popular da minha língua, comecei aos 19 anos com as amigas a fumar. Sempre aconselho, principalmente, a malta jovem, para não ir por esse caminho. Realmente, não vamos ver as coisas desde o ponto de vista de gastos, se não de gastos de saúde. Realmente, e sou um exemplo, um dos problemas de saúde que tive não foi inclinado ao cigarro, ao tabaquismo, mas se afetou. 3% dos homens dos 15 aos 19 anos e 25% dos homens dos 45 aos 49 anos fumam algum tipo de tabaco, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Ainda segundo a fonte, a proporção de homens e mulheres não fumadores aumenta com o nível de escolaridade. A província de Cabinda apresenta menor porcentagem de mulheres e homens fumadores, 0% e 6% respectivamente. As maiores porcentagens de mulheres fumadoras verificam-se nas províncias de Benguela, Bié e Malanja, registrando 4% cada uma, e os homens fumadores nas províncias do Ije e Lunda Norte, 27% cada. Entre os homens de 15 a 49 anos que fumam diariamente, 44% fumam menos de 5 cigarros por dia, e 25% fumam pelo menos 10 cigarros por dia. As maiores porcentagens de mulheres fumadoras verificam-se nas províncias de Benguela, Bié e Malanja, registrando 4% cada uma, e os homens fumadores nas províncias do Ije e Lunda Norte, 23% cada. Entre os homens de 15 a 49 anos que fumam diariamente, 44% fumam menos de 5 cigarros por dia, e 25% fumam pelo menos 10 cigarros por dia. Legenda Adriana Zanotto